Ei, cara! Não, 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 não! Seus e cis, ideias reais Cultura das ruas, assim que se faz O grafite, o break, o rap Não bate a cabeça, é que se diverte O beat perfeito, elevado com respeito O grito do topo, política social Black solo, h-rap metal Atitude, rádio, fário, vou até o final O preconceito pra mim não vale nada Não vale nada, não vale nada O pessoal, o pessoal, o pessoal O pessoal, o pessoal, o pessoal É fote, o brilho, prova alguma Futeus, sou o que faço Grupo personal, a força é a voz Unindo sentidos, asmapando o agosto Estou sendo o peso, o norte é o preço Bater com a galera, o meu saldo se faz Ré, vencendo o enredo Cultural, regressivo, sem medo Costas com ainda de ruas, respeito Não pêpo foco, não tem o conceito Não vale nada, não vale nada, não vale nada Onde são os fatos, a bênção do sapo, os sapos fracos Me roubam de forma alguma Confios, sou o que faço, sou o que eu, sou o que consumo A minha mão, passa a sua, os atitudes falam a vida para a sua Quem tem uma dura, Deus a cura, morra nada Se eu sou o que eu, não seja a sua mente, mas uma missão Black Soul, raga, rap e metal Black Soul, raga, rap e metal Black Soul, raga, rap e metal Atista me vai me fora e vou até o final Um vídeo de feito, elevado com respeito No resto do corpo, política social Um vídeo de feito, elevado com respeito No resto do corpo, política social Um vídeo de feito, elevado com respeito No resto do corpo, política social E o que eu, não sei 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 o que eu, Aêêêê!